É, estou aqui criando coragem para entrar no marco. Primeira coragem eu já tive que tirar a camisa, né? Vou tirar a camisa, estou esperando ficar com um pouquinho de calor, mas eu acho que é meio difícil. A não ser que eu dê umas carreirinhas, talvez, né? Nesse momento eu acho que tem umas três pessoas no marco. O segundo obstáculo vai ser virar a bermuda, né? Ficar só de sunga, ver se não ficar tanto frio. Vamos ver, vamos ver.